Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área, desta vez para falar sobre kilobytes e kibibytes. Kibibytes, o que é isso? Se você ouviu, se você acabou de ver essa expressão e você não sabe o que está acontecendo, fique tranquilo porque ao longo desse vídeo, de uma forma bem clara e objetiva, eu vou fazer você se familiarizar com essa outra categoria de unidade de medida e, obviamente, contextualizar você para o estudo para concursos. Eu sou o professor Vitor Dalton, professor de Informática e Tecnologia da Informação daqui do Direção Concursos e agora nós vamos estudar esse assunto que eu considero bem interessante porque ele pode cair sim na sua prova. Vou, inclusive, mostrar questões sobre isso. Então, de uma maneira bem rápida, o ideal neste vídeo é que você já esteja contextualizado com as unidades de medida. Eu explico isso normalmente nos meus cursos complexos. Eu vou fazer somente uma rápida revisão sobre esse conhecimento para que a gente possa, então, explicar o diferencial. O objetivo aqui não é explicar a unidade de medida do zero para você. O objetivo é familiarizar você com a nova categorização de unidade de medida. Então, vamos lá. Uma revisão rápida. Vale lembrar que o bit é aquela unidade básica da computação, né? É a menor unidade de armazenamento possível para um dado e que nessa unidade a gente pode armazenar o valor zero ou o valor um. E o byte é a unidade, digamos assim, lógica que foi abraçada pelo universo da computação como unidade de grandeza. E o byte em si, ele armazena oito bits. Isso aqui é uma informação básica, né? O bit é o binary digit, né? O dígito binário. E o byte, ele guarda oito bits, sendo uma unidade que começou aí pelo ASCII 2, né? Era necessário oito bits para poder guardar um caractere. Acabou pegando, o byte virou a grande unidade da computação. Mais mesmo do que o próprio bit. E aí, nós temos as unidades de grandeza da computação, né? Nós temos o byte, que corresponde a oito bits. E aí, nós temos os kilobytes, os megabytes, os gigabytes, os terabytes e os petabytes. Isso aqui é algo que eu parto do princípio que você já tem familiaridade, porque essas unidades, elas estão na base 2. Então, isso significa, na prática, que um kilobyte tem 1024 bytes, 2 elevado a 10. Um megabyte tem 1024 kilobytes, que vai corresponder aí a 1.048.576, 2 elevado a 20. Enfim, as unidades de grandeza da computação, elas estão no binário e não no sistema internacional tradicional. E aí, começou a surgir um pequeno probleminha, tá? O que aconteceu? Eu procurei essa história, é legal você ouvir essa história, para você entender a origem disso aqui. Porque eu pesquisei na internet, cada site conta uma história diferente, eu resolvi direto na origem do problema, que é a IEC. Escrevi na tela, né? A IEC, que é a Comissão Internacional Eletrotécnica, né? De modo, International Electrotechnical Commission. E eles disseram o seguinte, nós sabemos que a unidade de medida original é essa, né? Um megabyte, ele tem 1024 kilobytes, que tem também um kilobyte, tem 1024 bytes. Só que os fabricantes de dispositivos de armazenamento eletrônicos, eles começaram a desprezar essa unidade de grandeza e começaram a forçar o sistema internacional. Então, o, sei lá, a Kingston, que seja, vai pedir um dispositivo com um megabyte e na hora que você ia olhar lá, você não tinha 1024 kilobytes, né? Você não tinha 1.048.556, você tinha lá 1 milhão de bytes. Aí a IEC começou a ignorar, fez vista grossa para essa história, só que quando você está na casa do kilobyte, você está na casa do megabyte, até que você não tem tanto problema, né? Afinal de contas, 1.048.000, está próximo ali de 1 milhão. Então, a IEC começou a ignorar isso aí. Mas, quando a coisa começou a ficar na casa dos terabytes, que é a realidade que a gente vive hoje, né? Um terabyte tem 1024 gigabytes, vezes 1024 megabytes, vezes 1024 kilobytes, vezes 1024 bytes. Quando você começou a trabalhar na casa do terabyte, você começou a ter distorções, em que você começa a ter distorções, na grandeza de 10%. Então, exemplo, né? Um terabyte? Um terabyte. Se o fabricante não estava obedecendo o regime binário, o sistema binário, você tinha aproximadamente ali 0,909 terabytes no binário. Você começou a ter um problema de praticamente lesar o cliente. O IEC até conta essa história, né? Você já comprou um disco rígido de 500 giga? E na hora que você plugou no seu computador, o seu sistema operacional falava para você, ó, esse disco tem 488 giga? Pô, você comprou um disco de 500, por que ele tem 488? Porque o fabricante começou a partir para o padrão internacional, e o seu sistema operacional, os sistemas operacionais dos computadores, eles respeitam o sistema binário. Então, você começa a ter distorções que, pô, a pessoa começa a se sentir lesada, né? Pô, eu compro um disco de 500 giga, mas na verdade ele só tem 488. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo são essas distorções entre o sistema binário e o sistema internacional. E o que a IEC resolveu fazer para tentar, vou falar tentar porque não resolveu, mas para tentar resolver esse problema? A IEC falou o seguinte, ó, fabricante de dispositivo de hardware, quer saber de uma coisa? Vou me render a vocês. Vamos pegar esse sistema de byte, né? Vou começar aqui partindo do... Um byte, um byte. Vamos pegar esse sistema de byte tradicional, de megabyte, kilobyte, terabyte, vamos adotar o sistema internacional. E para voltar, e para não abandonar o sistema binário, eu vou criar uma variação da unidade que você conhece. Então, por exemplo, um kilobyte, vou me render a vocês, tá? Um kilobyte vai ter mil bytes. E nós vamos agora criar o kibibyte. Kibibyte, né? Kilobyte, a gente costuma expressar em KB, né? Vou agora criar o kibibyte. O kibibyte, ele vai ter mil e vinte e quatro bytes. Percebeu o que a IEC fez? A IEC, ela se rendeu, ela fala isso abertamente, né? Ela fala assim, ah, o kilobyte de verdade, ele tem mil e vinte e quatro bytes. Mas quer saber de uma coisa? Vocês podem trabalhar com kilobyte no sistema internacional? E o kibibyte, essa nova unidade que eu estou criando, ela sim vai ter aqueles mil e vinte e quatro bytes que a gente já conhece, tá? Isso aí está na IEC 60.050, né? 60.050, vou botar aqui, ó. Você procura lá, ó, IEC 60.050. Ela explica isso lá. Ela diz o seguinte, vou aceitar esse arredondamento para o sistema internacional no kilobyte e o kibibyte vão ter aqueles mil e vinte e quatro bytes que são os originais, que é o de verdade. A IEC fala isso, né? O de verdade é isso aqui. Mas a gente vai arredondar no sistema internacional para a medida tradicional. E isso vale também para as demais unidades de medida. Então o megabyte, por exemplo, que é o MB que a gente conhece. O MB agora, ele vai ser um milhão de bytes. Um milhão de bytes. Enquanto o mebbyte, e o mebbyte, né? A gente bota esse I, sempre o que vai para o meio, né? Esse mib, esse mebbyte, ele vai ter os mil e vinte e quatro kibibyte, né? E aí você vai ter aqui aquele um milhão quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e oito, né? Quinhentos e setenta e seis bytes. E isso vale também para o giga, né? O giga, aqui você tem, isso aqui é dez ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta, à sexta. Gigabyte, né? Você tem dez elevado a nove bytes? É o giga? O giga? O gibibyte vai ser o dois elevado a trinta, né? Vai ser o dois elevado a trinta bytes, que é igual a mil e vinte e quatro mebbytes, e por aí vai. Então a IEC, a Comissão Eletrotécnica Internacional, ela fez uma distorção. Ela pegou o sistema binário que estava nos kilobytes, nos megabytes e nos gigabytes, e ela trouxe para o sistema internacional, ela convencionou o sistema internacional, e para preservar o sistema binário, ela criou uma nova unidade de medida. os kibibytes, os mebibytes e os gibibytes e também os tebibytes e por aí vai. Ela trouxe o sistema binário para um outro local. Professor, então, a partir de agora, para fazer questões de prova, é isso que eu tenho que seguir cegamente? É isso que eu tenho que prestar atenção? Infelizmente não, tá? Vou lhe mostrar agora exemplos de uma mesma banca trabalhando com o sistema atual, que é esse aqui, com o sistema antigo, com o sistema, digamos assim, raiz, que é os mil e vinte e quatro para as medidas tradicionais. Você quer ver comigo? Vamos na tela. O que a gente tem que mostrar, eu tenho que preparar você para concurso, né? Olha essa questão, por exemplo, da FUNPAR. Quantos bits tem um kilobyte? Kilobyte. Se eu quisesse trabalhar no sistema mais moderno da IEC, você diria que um kilobyte tem mil bytes. E depois você multiplicaria isso por oito, né? Para você achar o número de bits. E você diria oito mil bits. Isso não vai funcionar para essa questão. Concorda comigo? Não vai funcionar porque nas alternativas não existem. Então, está muito claro que essa questão trabalha com o sistema antigo, na qual um kilobyte, então, isso aqui não vale. Está muito claro que essa questão trabalha com um kilobyte igual a mil e vinte e quatro bytes. É isso que essa questão tem. E essa questão vai pedir para você multiplicar por oito bits por byte. E quando você realizar essa multiplicação, você vai encontrar oito mil e cento e noventa e dois. Oito mil e cento e noventa e dois. Oito mil e cento e noventa e dois. É a nossa alternativa C. Então, está muito claro nessa questão que ela quer que você trabalhe com a moda antiga, no qual um kilobyte valia mil e vinte e quatro bytes. É isso que essa questão quer. Legal? Isso é uma questão da FUNPAR. Agora, vamos ver a mesma banca numa outra questão, com um caminho de resolução um pouco diferente. E a questão pergunta o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta a maior medida em bytes. Maior medida em bytes. E aí você tem gigabyte, você tem kibbytes, você tem megabytes, você tem terabytes e você tem gibbytes. Então, você já vê que essa questão aqui já traz as unidades de medida mais modernas. É a mesma banca. É a mesma banca trazendo as unidades de medida mais modernas. Essa questão é relativamente tranquila, tá? Porque o terabyte é a maior ordem de grandeza. O terabyte está acima de... é a maior ordem de grandeza. Mas segundo o prisma desse examinador aqui, que reconhece... Que reconhece a unidade de medida mais moderna. O que é maior? Um gigabyte... Ou um gibbyte? Você já sabe responder isso aqui? Espero que saiba responder com tranquilidade. Dentro do novo prisma de unidades de medida, o gibbyte, ele é maior, né? Porque o gibbyte, ele tem 1024 megbytes. E aqui você tem... Resumindo, né? Aqui você tem... Dois... Dois? Não, né? Deixa eu corrigir aqui. Aqui você tem 10 elevado a nona. E aqui você tem 2 elevado a 30. E aqui você tem que 2 elevado a 30 é maior que 10 elevado a nona. Para mim, o fácil de lembrar é assim... A expressão mais longa, ela é sempre maior, né? GB e gib. Gib tem mais do que GB. Então o gib é maior do que o GB. Aqui você tem 1024. Multiplicações na ordem de 1024. E aqui você tem multiplicações na ordem de 1000. Então o gibbyte é maior que o gigabyte. O mebbyte é maior do que o megabyte. E por aí vai. Professor, eu sou um pouco descrente. Gente, acho que essa banca, na verdade, ela se modernizou. Essa questão que você está mostrando é de 2019. A questão de 2014 trabalhava com método antigo. A questão de 2019 trabalha com método novo. Então eu vou só usar o método novo que você está explicando agora. Cuidado! Vamos ver uma outra questão? De outra banca? Questão da FCC em 2018. A questão fala que no explorador de arquivo do Windows 10, um profissional tinha um pendrive que de 64 GB só tem 3,2 GB livres. E aí a banca pergunta o que é que cabe dentro desse pendrive de 3,2 GB livres. Para facilitar a sua vida, eu vou te mostrar essa questão aqui. Então, você poderia ser aquela pessoa mais incrédula, né? Professor, vou trabalhar com um sistema novo. É 3,2 GB. Então eu vou botar aqui, né? O 3,2. Isso aqui é 3.200 MB, que seria 3,2 milhões de bytes. Isso aqui vai responder a sua questão de prova? Não vai. Porque se você contar que o pendrive só tem isso aqui de bytes livres, você vai perceber que nenhum dos objetos que ele oferece aqui, na verdade, vai caber dentro desse pendrive. O que você precisa para essa questão? Então, voltar para o método tradicional, voltar para o método antigo. O método no qual 3,2 GB multiplicado por 1.024, já acelerei a conta aqui, né? Vai corresponder a 3.276,8 MB, que multiplicado por 1.024 de novo, dá 3.355.443 KB. Esse número é maior que esse, né? E para esse número, a questão tem gabarito, que é a alternativa E, que diz que um arquivo de vídeo deve ter 3.290.443. Então, esse arquivo aqui, ele cabe dentro desse pendrive se eu trabalho com a classificação da moda antiga. Bom, professor, questão 2018-2019, pessoal, verdade seja dita, essa recomendação da IEC, que tem sido mais ostensiva somente depois da década de 2010, a criação dessa unidade de Kibibite, de Mebibite, ela é de 98. Só que os fabricantes não respeitam isso. Os fabricantes preferem utilizar o nome mais bonito e não se importam. Eles não respeitam, não existe essa padronização, porque não existe a adoção massiva a IEC 60.050. Então, a verdade é que eu acabei te trazendo um problema, né? Por quê? Porque eu te mostrei. A moda antiga é aquilo que eu, inclusive, ensino nos meus cursos, né? Eu ensino que um kilobyte vale 1.024 bytes. Eu não ensino Kibibite, eu ensino kilobyte. Kilobyte vale 1.024 bytes. Legal, professor, você ensina assim. Só que já estão aparecendo algumas questões de concurso que estão trazendo o Kibibite. E existem outras questões que não trazem. E aí? O gabarito pra você, eu tenho que ser honesto, tenho que ser sincero com você. O gabarito pra você é se adaptar, tá? Então, eu no seu lugar. É isso que eu quero, né? Eu quero que você acerte questões de concurso. Então, o que eu faria no seu lugar se eu tivesse que fazer questão de prova sabendo que esse problema está na mesa, sabendo que esse problema existe? Eu te ofereceria duas soluções, tá? Primeiro, eu levaria pra prova a metodologia antiga. É isso que eu levaria pra prova. Eu levaria pra prova que 1 kilobyte é igual a 1.024 bytes. E por aí vai. É isso que eu faria pra você levar pra prova em regra. Regra. Leve isso pra prova. Se acontecer na sua prova, seja pelo enunciado, seja pelas alternativas, se aparecerem as unidades de medidas novas, opa, então quer dizer que esse examinador conhece o regramento novo. Se esse examinador conhece o regramento novo, eu mudo a minha mente e venho pro método novo. No método novo, 1 kilobyte é igual a 1.000 bytes. E 1 quibibyte é igual... Opa, escrevi aí. 1 quibibyte é igual a 1.024 bytes. Então, o que eu trago pra você, pra você não errar questões de prova, é... Eu sempre vou pra prova com a metodologia antiga na cabeça. Agora, se o examinador mostrar na questão que ele conhece a metodologia nova, aí rapidamente eu me adapto à metodologia nova e faço 1 kilobyte valer 1.000 bytes, faço 1 quibibyte valer 1.024 bytes. Então, é uma questão realmente de adaptação. Você concorda comigo? Você não concorda comigo? Sinta-se livre. Eu quero muito, na verdade, o seu feedback. Comente nesse vídeo e diga o que você achou da minha explicação. Se você ficou um pouco confuso, se você entendeu o que eu expliquei aqui pra você, se você concorda ou não concorda com essa solução que eu trouxe pra você aqui. Seguir o regramento do antigo sempre e só fazer o novo regramento quando você perceber que a questão é uma exceção. Quando você perceber que a questão, de alguma forma, já cita a metodologia nova. Bacana? Com isso, eu gostaria de encerrar esse vídeo, pedir pra você se inscrever aqui no meu canal, se porventura você ainda não estiver inscrito, pra você ativar o sininho, pra você ser notificado. Eu procuro sempre trazer o que há de mais atual na informática pra concurso. Eu tenho cursos completíssimos, tanto de informática como de tecnologia da informação, no site do Direção Concurso, que é um site no qual, além de professor, eu também sou coordenador. E deixe, naturalmente, o seu curtir. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele, se você entendeu que por meio dele você vai ter algum diferencial no seu próximo concurso. Eu sou o professor Vitor D'Alto e agradeço a sua atenção. e agradeço a sua atenção. E agradeço